São basicamente quatro os objetivos específicos de uma APP. Identificar o perigo potencial, diagnosticar as causas, avaliar as consequências e os impactos e propor medidas mitigadoras ou preventivas. Assim, a APP pode ser aplicada tanto na fase de projeto, instalação e montagem das unidades industriais quanto na fase de operação ou sempre que houver uma suspeita localizada de risco ou perigo. Você tem várias oportunidades ali. O ideal é que você faça isso o quanto antes possível, se possível, na fase de projeto ainda. Fazer uma análise de perigo do projeto. E muitas vezes você vai descobrir que o seu projeto não é viável. Isso é muito comum de acontecer. Você faz uma análise de perigos e riscos e fala, pô, esse projeto não é viável. Não vou dar continuidade. Ou vou fazer uma adequação, vou mudar a rota para concluir o meu projeto. É muito comum também que durante a APP surja a indicação de áreas da unidade de proteção onde se pode desenvolver análises mais detalhadas. Unidade de produção, né? Perdão. Sugere-se o desenvolvimento dos trabalhos de APP na seguinte sequência. Constituição de uma equipe. Então aqui para você dar início, tem que ter equipe. Um levantamento. Organização e análise. Estimativa de informações. Estimativa de tempo e custo. E avaliações dos resultados. Então aqui uma sequência aí para você executar aí a sua APP. Dá um print. Se você quiser usar esse material, né? Fica à vontade. Seria muito interessante que você tivesse essas anotações aí para você aplicar isso aí na sua empresa. Constituição de uma equipe. A equipe responsável pela APP deve ser formada por um grupo de 5 a 8 pessoas, entre as quais devem estar as pessoas especializadas com experiência em instalações industriais e outra que seja conhecedora do processo onde será aplicada a APP. Aqui é interessante que seja aquele famoso grupo multidisciplinar. Então um especialista de cada área. Um cara bom de manutenção, um cara bom de segurança de trabalho. O que é um cara bom? Um cara experiente. Um cara que tem o know-how. Um cara que tem proficiência. Um cara que viveu aquilo. Um cara que tem vivência de campo, que tem teoria, mas tem prática, que já fez outras análises, já participou de outras. O importante é que a pessoa que vai liderar essa equipe tenha bastante experiência. Seja realmente alguém que já fez isso outras vezes ou participou muitas outras vezes. E aí ele vai poder contribuir bastante. Até mesmo para ter uma questão da liderança, para saber conduzir esse time. Porque por diversos momentos vocês vão ter ali conflitos. Então você que é técnico de segurança, você que é um engenheiro de segurança, se especializa nisso. E você vai ter muitos benefícios em ser o líder, em cabeçar a análise de perigos aí. É bem interessante. Levantamento organizacional e análise das informações. Então as principais informações necessárias para análise são. Em relação a relação, em relação a região, então os dados demográficos, dados climatológicos. Então põe uma área que chove, que tem raio, que tem incidência. Tudo isso vai te ajudar bastante aí na sua análise, principalmente na sua análise de projeto. Em relação às instalações, então a premissas do projeto. Especificações técnicas do projeto, especificações de equipamentos. O layout das instalações. Descrições dos sistemas de segurança. Em relação às substâncias, então propriedade físico-química, características de inflabilidade, características de toxicidade. Você vai ter que ter um químico aí, de repente, junto com você. Uma pessoa que entenda bem da FISP, que consiga analisar essa FISP de forma bem robusta. Estimativa de tempo e custo. A APP se desenvolve em reuniões de equipe. Então, tendo como base a frequência das reuniões, é possível levantar o tempo utilizado nos membros da equipe. Traduzido como investimento, ou mehora, nas atividades de reunião a APP. Comparativamente, os acidentes evitados são acompanhados, normalmente, de elevados custos. Bom, então aqui está falando assim, como que eu gasto, qual que é o meu investimento para fazer uma boa análise preliminar de perigos. Você pode calcular isso via homem-hora, que é o que ele dá de orientação aqui. E é assim que nós, que somos consultores, fazemos. Então, quanto tempo a gente precisa fazer essa análise? A gente vai estimar isso e vai passar o orçamento para o cliente. Avaliação de resultados. Os resultados obtidos pela APP são de características qualitativas, sem estimativas numéricas, apresentando uma ordenação dos cenários de acidentes identificados, que serve como base para o estabelecimento de prioridades para a implementação das medidas propostas e para a redução dos riscos. Então, você não vai encontrar algo lá do tipo, ah, o risco aqui é 25%, não é isso que ele vai fazer. Ele vai falar, risco baixo, médio, alto. Vamos começar por aqui, porque esse aqui é mais impactante, ele abrange aí uma ocorrência maior. Então, se eu tiver aqui, poderia ocorrer uma ocorrência com 20 pessoas, aqui com uma pessoa. Então, vamos começar por aqui. Então, é nesse sentido. As reuniões de APP seguem uma série de seis etapas. Quais são essas etapas? Definição dos objetivos e do escopo de análise. Identificação das fronteiras das instalações analisadas. Coleta as informações sobre a região, instalações, substâncias, perigos envolvidos. Subdivisão das instalações em módulos de análise. O preenchimento de uma planilha com resumo das informações coletadas. E a elaboração das estatísticas dos cenários identificados por categoria de frequência e severidade. que vai ser uma matriz. Você vai usar isso, vai gerar uma matriz para você no final do seu projeto. Bom, no final do seu projeto, que eu me refiro aqui, se eu até voltei aqui. Assim, no final do seu projeto, dê uma boa análise para o Leonardo Perigo. O projeto de fazer as APPs. Então, no final, você vai encontrar e vai cair em uma matriz. Que é o que a gente está chegando aqui. Já vai aparecer ela aqui para vocês. Bom, análise dos resultados e preparação dos relatórios. No contexto da APP, um acidente é definido como um conjunto formado pelo risco identificado. Suas causas e seus efeitos. O grau, ou VR, o valor de risco, pode ser identificado como? O que é esse VR? O valor do risco. Então, vai ser um valor de risco crítico, um valor de risco baixo, um valor de risco moderado. E um valor de risco desprezível. E já já você vai entender isso aqui melhor. Então, enquanto aqui nós estamos falando do valor do risco, aqui nós estamos falando do valor da frequência. Qual é a frequência? Então, a relação à frequência. Um dado cenário pode ser considerado como possibilidade de acidente. Frequência ou probabilidade de ocorrência. Pode chamar assim também. Extremamente remoto. Poxa, muito pouco provável que aconteça. Então, classifica como A. O que significa isso? Que é até 20% dos casos registrados anualmente. Então, eu vou voltar aqui. Quando for possível de ocorrer, porém de baixíssima probabilidade. Até 20% dos casos registrados anualmente. Remoto. Quando for possível de ocorrer, porém com baixa probabilidade. Entre 20% e 40%. Improvável. A ocorrência do cenário depende de uma única falha humana ou de um equipamento. Então, 40% a 60% de chance de ocorrer. É provável. Tem 60% a 80% de chance de ocorrer. Quando se espera que ocorra até uma vez durante toda a vida útil da instalação. E o E, que é o frequente. Quando se espera que ocorra várias vezes. Entre 80% a 100%. Esse é um exemplo. Essa aqui, né? Ou esse aqui é um exemplo. De como você trabalha essa probabilidade. Novamente, isso aqui é um exemplo de uma metodologia de uma determinada empresa. Não o padrão. Você pode ter, por exemplo, em vez de A, B, C, D e E. Você pode ter A, B, C. Pouco provável, provável, muito provável. Depende. Você tem várias possibilidades aí. Várias metodologias. Então, aqui nós vimos o valor do risco. Aqui nós vimos frequência. E aqui nós vimos severidade. O quão severo é se acontecer? Qual a relação da severidade da consequência em um dado cenário? Então, o que ele está te trazendo aqui? Olha, a severidade é desprezível. Quando não ocorrem danos significativos, né? Nos equipamentos ou em propriedade. Ou seja, ninguém vai se machucar, não vai estragar nada. Não tem perda do patrimônio, não tem nada. Aqui nós já falamos de uma severidade que são marginais. O que é isso? Quando ocorrem danos leves aos equipamentos ou às propriedades. Ou ao meio ambiente. Também sendo leves as lesões em funcionários ou no público em geral. Aqui já tem uma lesão. Pequena, mas tem. Crítica. Quando ocorrem danos severos aos equipamentos. Ou à propriedade. Ou ao meio ambiente. Levando uma parada ordenada da unidade ou de um sistema. Com lesões a funcionários ou ao público em geral. Moderados. Exigindo a execução de medidas corretivas para evitar que se torne uma catástrofe. Catastróficos. Quando ocorrem danos irreparáveis aos equipamentos. À propriedade. Ou ao meio ambiente. Levando a uma parada desordenada. E podendo ser registrada a ocorrência de mortes de funcionários ou terceiros. A avaliação dos cenários possíveis aqui dos acidentes. Nas duas classificações. Permite a obtenção de um grau de risco. Servindo como referência para análise de resultados. E das medidas mitigadoras necessárias. Então quando nós falamos aqui. Da severidade. Nós temos nessa metodologia. Uma, duas, três, quatro possibilidades aí. E aí, todas essas informações de risco, frequência e severidade. Elas se tornam essa matriz. Então talvez você olhe isso aqui pela primeira vez e fale. Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não, mas você vai entender. A partir dos dados obtidos compõe-se uma matriz de classificação de risco. Que matriz é essa? Eu já sei que risco é nomeado na minha metodologia como VRD, VRB, VRM, VRS e VRC. E o que significa isso? Desprezível, baixo, moderado, sério e crítico. Muito bom. Eu já sei que a severidade vai de 1 a 4. E eu sei que a minha frequência vai do A até o E. Muito beleza. Muito bom. O que eu vou cruzar aqui? Severidade versus frequência. Então eu estou falando que a minha severidade é 3. O que é a severidade 3? Vamos voltar aqui. Crítica. Se você quiser pausar aqui para você ler de novo o que se trata o crítico, não tem problema algum. Fica à vontade. É até interessante que você faça isso. Crítico. E eu estou dizendo que a frequência é D. O que é a frequência D aqui? Vamos voltar aqui para a gente ver. D é provável. 80 a 60%. Ou melhor, de 60 a 80% de chance de acontecer. Muito bom. Então é severo. A severidade, perdão, é crítica. É isso, né? Severidade 3. Crítica. E provável. Entre 80, entre 60 e 80% de chance de acontecer, que é o D. E eu cruzo essa informação. Se eu trocar aqui o lápis. E eu vou pegar aqui do D e vou descer. Esse aqui não ficou bom não, hein? Vamos trocar aqui por um preto. O D, eu venho até o 3 aqui. Ó. 3. Do 3 eu venho até aqui. Qual que é o meu risco? VRC. O que é VRC? Está aqui, ó. VRC não, né? VRS. Sério. Ó. Então esse VRS é sério. Tudo rabiscado. Mas é assim mesmo. Assim fica melhor aí para a gente compreender o assunto. Tá joia? Eita, deve ter saído da tela. Aí, pronto. Agora eu vou apagar. Vou apagar todas as tinhas desse lá. Aqui, ó. Pronto. Acabou o programa. Ficou arrumadinho. Então nós encontramos aqui, cruzando severidade com frequência, um risco sério. É isso que nós utilizamos para fazer uma análise de perigo aqui. Novamente, reforçar de novo. Isso é uma metodologia que tem uma variedade muito grande. É muito provável que a sua empresa tenha uma metodologia específica para isso. Tá bom? É isso aí. Então vamos lá. E aqui, pessoal, para a gente concluir, então, nessa etapa, a gente, após verificar os riscos, nós temos aqui a opção, então, de incluir as medidas de controle para cada um desses riscos que nós encontramos. Então no VRB, por exemplo, que é um risco baixo, quais são as medidas de controle? Expeção, manutenção e o VRM, que é o moderado, manutenção corretiva. O VRS, melhorias de equipamentos, substituição de equipamentos, redução da periodicidade de manutenção preventiva. E o VRC, que são procedimentos administrativos, perfil da mão de obra, nível de segurança de treinamento. Então, um trabalho mais árduo aqui, mais intenso, até mesmo porque o risco, obviamente, também é mais intenso. Então esse é o trabalho, é uma metodologia bastante interessante, ela utiliza opções já de medidas de controle, o que ajuda bastante. Então dá uma lida com calma nesse material aqui. Novamente, a gente recomenda pausar o vídeo, se for o caso, olhar cada um desses itens, relacionar isso, o que é um procedimento operacional, o que é um procedimento de manutenção. São coisas que nós tratamos até aqui já, e que é importante você ter clareza sobre eles, para que você realmente possa desempenhar um bom trabalho aí na empresa que você representa, na sua empresa. Bom, aqui nós temos um modelo de uma app concluída. Então aqui, a área, o sistema sendo analisado, a revisão, os participantes e tal. E aqui os eventos. Então o evento é toda condição de perigo, risco ou acidente com potencial para causar danos. O que é a causa? Então um modelinho aqui para você entender um pouco melhor o que é a app, a nave preliminar de perigo. Então você vai ter causa, vai ter efeito, vai ter aqui a categoria de consequência, ou a severidade. Então é muito interessante isso, medidas preventivas, o VP, que são as probabilidades de ocorrência, o VR, que são os valores de risco. Então é muito massa essa planilha e ela ajuda você a direcionar, a concluir com êxito a sua análise preliminar de risco. Você pode fazer isso no Excel e fazer o preenchimento aqui. Lá na frente, no finalzinho desse módulo aqui, eu ainda vou te mostrar um outro modelo preenchido os campos aqui. Aqui a gente está dando um modelinho de como, o que representa cada um desses itens. E lá na frente eu vou te mostrar um exemplo preenchido de um cenário hipotético, claro, mas com informações aí simulando um caso real. Tá bom? Bom, é isso, conclui essa aula aqui e a gente já volta aí pra gente falar de análise de risco. Um abraço.